Seria uma perseguição? Ministério Público pede condenação do cantor Gustavo Lima por propaganda eleitoral irregular. É brincadeira um negócio desse. Além disso, eu vou falar aí sobre o ano que vem. O Gustavo Lima falou que vai diminuir a quantidade de shows e também os fãs da Maior Maraíza. Eles são diferentes, né, velho? Tem gente já acampada pro DVD. Eu vou mostrar isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like. Vamos atingir 1.500 likes, a meta de like. Ajuda a gente aí. Isso faz com que o nosso trabalho chegue em pessoas que não conhecem aqui o nosso canal. Maravilhoso, não é verdade? Vamos continuar aí com o nosso quadro Absurdos da Semana onde reunimos as principais notícias da música e trazemos aqui de uma forma resumida e mais direta pra vocês. Isso mesmo, turma! O Ministério Público acabou pedindo a condenação aí do cantor Gustavo Lima por propaganda eleitoral irregular. O Ministério Público Eleitoral entrou com uma representação no TRE de Goiás pedindo a condenação e pagamento de indenização de 20 mil reais do cantor Gustavo Lima, de 33 anos, e do frigorífico Goiás. Propaganda eleitoral irregular. É brincada aí, né? Negócio desse. Essa notícia foi dada lá no Splash, turma. O que aconteceu foi o seguinte. O Ministério Público informou que em maio deste ano foi noticiado que havia um helicóptero totalmente adesivado nas cores verde e amarelo com a mensagem Bolsonaro presidente no helicóptero da loja frigorífico Goiás no setor sul de Goiânia. Lembrando que em julho o Gustavo Lima acabou rescindindo aí com o frigorífico Goiás. Ele não era dono, não era proprietário do frigorífico Goiás. Ele era apenas garoto propaganda. Ele só cedia a sua imagem para o frigorífico. Então aí o Ministério Público está tentando associar a imagem do Gustavo Lima com o frigorífico e tentando condenar também além do frigorífico Goiás. Ô, Gustavo Lima, é brincadeira um negócio desse, né, velho? O proprietário dono do frigorífico Goiás é o Leandro Batista Nóbrega e não o Nivaldo Batista de Lima, tá? É totalmente diferente. O advogado do embaixador, Claudio Peças e também da Balada Eventos acabou informando que o helicóptero em questão não pertence ao cantor Gustavo Lima. O proprietário do frigorífico Goiás é o senhor Leandro que é o proprietário aí do helicóptero. O Gustavo Lima teve contrato de uso de imagem com a empresa. Contrato este já encerrado. Portanto, não há qualquer responsabilização do cantor diante de tal fato. E aí, o que vocês acham, turma? Você tá doido? É brincadeira um negócio desse. Já vamos para a próxima notícia. Bom, já falando sobre o frigorífico Goiás, a gente noticiou vocês aqui no último vídeo que teve picanha R$22,00 no domingo, no dia da eleição, né, turma? E teve alguma confusão generalizada lá porque muita gente queria comprar picanha R$22,00, né? Até porque R$22,00 hoje, acho que você não compra nem a carne moída. Ô, mãe, R$22,00 você compra a carne moída hoje em dia? É. Pouquinha, né? Ah, entendi. Minha mãe já falou, já. Porque ela que vai no mercado. Você consegue comprar carne moída, então. O frigorífico Goiás colocou R$22,00 o quilo de uma picanha, velho, que eles vendem por mais de R$100,00. E aí teve aquela confusão que eu mostrei para vocês no último vídeo e uma mulher, infelizmente, veio a falecer. Ela morreu. Dois pedacinhos de alcatra, tá R$16,00. Só para você ter uma noção. Minha mãe vai me mostrar aqui. Então, uma mulher acabou morrendo. Passou mal lá naquela confusão lá do frigorífico Goiás. E estão também tentando associar o Gustavo Lima com o frigorífico. Falando que uma mulher morreu no frigorífico do Gustavo Lima. E tudo mais. Ah, essa mídia é brincadeira, né? Comenta aí o que vocês acham. É, turma. Gustavo Lima revela que irá desacelerar e fazer menos shows em 2023. Ele está fazendo aí uma turnê lá nos Estados Unidos. E ele falou com o Leleu, né? O Leleu Dias. E falou, detalhou os planos dizendo que pretende fazer 20 shows por mês no ano que vem. Deixando o restante dos dias para o descanso e para a família. Abre aspas. A minha ideia para o ano que vem é fazer 20 shows por mês e descansar 10 dias. Faça chuva ou faça sol, esses 10 dias serão sagrados para mim e para os meus filhos. para a minha família, para eu estar mais perto deles. O cantor explicou que aproveitou a compra da nova casa, que ele comprou uma casa nova, uma mansãozinha, né? Um barraquinho, igual ele falou lá nos Estados Unidos. E falou, abre aspas, isso é algo que eu já estava me preparando há algum tempo. Daí surgiu essa oportunidade, deu tudo certo. E essa é uma vontade também de tirar um pouco o pé do acelerador e começar a descansar mais. Até porque a gente não tem mais tanta saúde para fazer esse tanto de show. Fecha aspas aí. Ô Gustavo Lima, mas eu estava vendo aí a agenda de show dele de agosto e também de julho. Ele fez entre 18 a 19 shows. Mas pelo que eu entendi, o que ele quis dizer aqui, são que ele vai pegar, um exemplo, 30 dias do mês, ele vai pegar os 20 primeiros dias, né? E vai ficar 10 dias seguidos curtindo folga. Porque assim, se ele pega 30 dias e faz 20 shows em 30 dias, é a mesma coisa, né? Ele só vai ficar ali entre segunda e terça em casa e depois ele vai pegar a estrada, né? E fazer os shows. Mas dessa forma, pode ser uma forma mais, né? Até melhor para o Gustavo, que ele fica 10 dias seguidos aí descansando com a família. E uma notinha rapidinha aqui, né? O Amairo Baraíza já anunciou a gravação do DVD, para o dia 11 de novembro, né? O DVD Identidade, que vai ser gravado aqui no Vibra São Paulo, o antigo Crédit Car Hall. E vocês acreditam que já tem fã-clube acampado, velho? Lá na frente do Vibra São Paulo, faltando aproximadamente 35 dias para a gravação do DVD. Quem disse que só fãs do Justin Bieber fazem acampamento para ver o show do cantor, né? Também os fãs da Amairo Baraíza. Mas eu fico pensando, né, velho? Esse povo não trabalha, não estuda. Como é que faz para tomar banho, para almoçar, para jantar? Tem que voltar para casa. Não é possível, né, velho? Porque você ficar 35 dias na fila, não dá. Tem que revezar. E pelo que eu vi ali, tinha aproximadamente 4 pessoas aí, lá com uma barraca na frente do Vibra São Paulo. Brincadeira, hein? Então foi isso, turma. As notícias de hoje. O que vocês acharam? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho